O projeto surgiu de uma iniciativa de trabalho de faculdade, dentro de uma cadeira de jornalismo de veículo e inovação. O nosso colega Sidney viu a deficiência nesse mercado da comunicação para o SUS, afinal a gente também se informa, e pensamos em criar um veículo para divulgar e trazer notícias em livros, que é a língua brasileira de sinais. O projeto inicialmente começou a ser uma agência de comunicação, mas depois eu pensei que poderia ir além e virar um veículo, propriamente dito, e assim surgiu o Infolibras. Nós temos hoje notícias traduzidas e conteúdo voltado para o SUS e o deficiente auditivo. Estamos ainda no processo de início, mas o nosso objetivo principal dessa missão é levar a comunicação para os SUS, que também se informam, que também gostam de cultura, notícias, política, economia, e que precisam de um canal que faça essa intermediação entre eles e o que acontece no seu redor, o que acontece no país e na sua cidade, no seu estado, no seu bairro e onde a notícia o que acontece no seu redor, o que acontece no seu redor, o que acontece no seu redor. E aí E aí